Quem vem ao Centro de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa já sabe que o remédio que precisa está disponível. Não perde viagem. Eu venho e já deixo a data já marcada para buscar da próxima vez. Não falha? Não, até agora não falhou não. O agendamento evita filas, como já houve em anos anteriores. Acabei de chegar e acho que a gente já vai ser chamada. Antes, era preciso ligar aqui ou vir até a unidade para saber se tinha o medicamento. Há um mês, tudo funciona de forma eletrônica, no portal expresso do governo do estado. Lá dentro, ela vai digitar CEMAC, que traz todos os serviços da unidade. Tanto a consulta de estoque, como a abertura de processo, renovação de processo. No caso específico de consulta de estoque, ela vai clicar nessa aba, acessar. Ela pode ver o estoque de todas as unidades que fazem parte da rede que executa esse programa, ou selecionar uma unidade. A partir de janeiro, todas as farmácias públicas do país vão ser obrigadas a divulgar o estoque de medicamentos. Goiás é o primeiro estado a se adequar à mudança e disponibilizar o estoque online, com atualização em tempo real. 155 medicamentos são distribuídos gratuitamente pelo SUS, por meio da plataforma. A lei ajuda a evitar o desperdício de medicamento, o desabastecimento e o controle do prazo de validade. A gente tem um sistema que faz todo esse serviço informatizado de controle de estoque. Mas a lei, ela veio para trazer transparência para a população saber o estoque que está disponível nas unidades onde o paciente faz a retirada do medicamento. E ela precisa avançar, ela precisa de que seja obrigatório, todos os anos, saber também o quanto se incinera mês, o quanto se incinera ano de medicamentos que não são utilizados. Então, isso ajuda na transparência do gasto público. Então, quando saiu a lei, a gente já trabalhou no nosso sistema para que ficasse disponível na plataforma do portal do governo essa informação.